Olá professores e professora de todo o Brasil, como nós sempre fazemos, estamos escrevendo matéria do nosso blog ou gravando vídeos para falar da questão dessa novela que é o piso do professor do Brasil ainda por se efetivar. A lei do piso ainda está mais no campo da ficção do que no campo da realidade. Então esse vídeo e a matéria que vai estar no meu blog, ele vai ser muito importante para professores, professoras, advogados da área sindical e para o movimento sindical, inclusive para vocês sindicalistas e sindicatos pelegos que estão defendendo governo, prefeitos e governadores traindo professores. Assistam esse vídeo que também lhes interessa. Qual deverá ser o piso para o ano de 2016? Bom, nós já estamos aqui quase na metade do mês de janeiro de 2016 e mais uma vez o MEC como sempre aprontando, porque o MEC é o maior violador da lei do piso e age como inimigo dos professores, para inúmero do governo federal estar fazendo média com prefeitos e com governadores para assim conseguir dividendos políticos, sacrificando a valorização do professor e o direito à educação desse país. Qual deverá ser o piso para o ano de 2016? Bom, o governo publicou a portaria estabelecendo o valor aluno para 2016. Esse valor aluno para 2016 é R$ 2.739,87. também consolidou já o valor aluno de 2014. Por que isso é importante? Porque lamentavelmente o governo federal, através do MEC, ele usa o total do valor aluno dos dois últimos anos anteriores, ou seja, para corrigir o piso do professor, o piso pirata do MEC, porque esse piso está em desagosto na lei, eles usam o que? O valor aluno de 2015 e o valor aluno de 2014. O valor aluno de 2015 ficou consolidado em R$ 2.545,31. O valor aluno de 2014 ficou consolidado em R$ 2.285,57. Nessa mágica do governo fazer o valor aluno, que bem interessa, e sobretudo atender o interesse dos prefeitos e dos governadores, interesses decididos, politiqueiros, o reajuste será de apenas 11,36%. Ou seja, a diferença entre o valor aluno de 2015 e de 2014 é apenas de 11,36%. Logo aplicando esses 11,36%, com o reajuste, o valor do piso pirata do MEC no ano passado foi de R$ 1.917,78. Deverá passar agora para R$ 2.135,63. Esse é o reajuste pirata do MEC. De novo, se o MEC não alterar as portarias e não quiser fazer cortesia com chapéu alheio, com os direitos dos professores para prefeitos e governadores, já que o governo federal está com medo de impeachment e quer estar aliado mais aos governantes e ao poder do que se preocupar com direitos sociais, que é o caso do piso do professor, se o governo não ceder, talvez reajuste em 11,36%, como manda um parecer da Advocacia Geral da União. Mas os prefeitos, que não são todos, e os governadores, que são menos todos ainda, estão na maior pressão. Eles querem que o reajuste seja apenas de 7,41%. Então, repito, se aplicar o critério do parecer da AGU, o reajuste será de 11,36% e o piso pirata do MEC para 2016 será de 2.135,63 reais. Vou repetir, se não mudar os critérios, que já são ilegais, o piso pirata do MEC será de 2.135,63 reais. E qual deveria ser o piso legal, já que o do MEC é um piso pirata? Era utilizando a portaria de 2016, que corrigiu o valor aluno para 2.739,87 reais. O que é que diz o artigo 5º da lei do piso? O artigo 5º da lei do piso diz que o reajuste do piso do professor será anual conforme o valor aluno. Ora, se o valor aluno de 2016 é 2.739,87 reais, deveria ser esse o valor. Mas não. O MEC está usando o valor aluno de 2015 e de 2014. Embora prefeitos e governadores e o Distrito Federal vão receber os repasses em 2016 com base no valor aluno de 2016. Então as coisas, como sempre, começando errado. E a coisa está tão ruim que não sabem nem se vão utilizar o critério do piso pirata, porque, como eu já dizia há pouco, é 11.36, utilizando os valores alunos de 2014 e 2015 e abandonando o valor aluno de 2016. Mas como a matemática não mente, e diferentemente da política, a matemática é, na política prevalece a mentira, a propaganda e o que deveria ser. É bem fácil pegar aqui a matemática e mostrar o quanto o piso do professor está defasado. Quer ver? Olha, se em 2016, que é este ano, o valor aluno é 2.739,87 reais, vamos até 2008, quando foi criado o piso do professor, quanto era o valor aluno naquele tempo, em 2008, o valor aluno era 1.132,34 reais. Vou repetir. Em 2008, o valor aluno era 1.132,34 reais. Em 2016, que é o que está valendo agora, e os prefeitos estão recebendo os repasses com base neste valor aluno, o valor aluno agora é 2.739,87 reais. Sabe quanto foi o reajuste do valor aluno de 2008 até agora? 141,96%. Olha, qual deveria ser o piso legal, segundo a lei? Era o 950, que era o piso válido para 2008, que está lá na lei, vezes esse 141,96%. Então, o piso legal, se nesse país respeitassem leis, porque a lei não serve para nada, aqui vale quem tem um poder político, vale a interpretação de tribunais equivocadas e tendenciosas para proteger o poder executivo e os interesses dos políticos, que é o poder mais poderoso, é o poder do sistema político desse país, junto com o sistema econômico. Então, se você pega o valor aluno de 2016, que é 2.739 reais, 87 centavos, e compara com o valor aluno de 2008, que era 1.132,34, dá 141% de reajuste. Aplicando esse reajuste sobre o piso de 2008, que era 950, o piso legal para 2016, usando o valor aluno de 2016, deveria ser de 2.298 reais, e não 2.135, que é o piso pirata do meio. Um prejuízo de mais de 160 reais para cada professor, de nível médio. Porque quem é graduado, o piso é maior. Quem é da classe especialista, o piso é maior. Professor que é da classe dos mestres, o piso é maior. Professora que é da classe das doutoras, o piso é maior. É um prejuízo imenso no piso dos professores. E o pior é que nós não sabemos nem se esse piso pirata de 2016, reajustado em 11.36, se usar os critérios do MEC, vai ser dado. Porque os prefeitos, os governadores, através da Confederação Nacional dos Municípios, eles estão pressionando o governo para ser só 7.41%. Eles alegam que se pegar a estimativa de repasso de FUNDEP para 2016 e comparar com o consolidado, olha a covardia, ele devia comparar a estimativa para 2016 com a estimativa de 2015. Mas querem comparar a estimativa, que sempre é maior no final, com o consolidado do ano passado. Aí só dá 7.41%. E o pior, a CNTE, que é a Peleida, como muitas federações que dizem defender professor, e alguns sindicatos estão defendendo o governo, não estão do lado dos professores. É império nesse país. Os políticos a gente elege, eles se apropriam da máquina pública, através de um patrimonialismo vergonhoso que não dá nem para entender. E aí quem nos representa passa a representar seu próprio interesse. Também o mesmo do mal está acontecendo com as associações e sindicatos. A categoria elege para defender seus interesses, está lá na Constituição, e estão defendendo é governo. Que vergonha, hein? Alguns sindicalistas pelegros, que vergonha em seus deputados, seus governadores, seus prefeitos, que querem se apropriar do dinheiro do FUNDEP para utilizar a máquina pública para se manter no poder. Enquanto isso, o professor é desvalorizado, o seu piso não é respeitado. Já atacaram o piso do professor com a história do piso pirata do MEC, com a ADI 467, com a ADI 4848, prefeitos e governadores acabaram com os planos de carreira desde 2008 para cá, não implementam o que tem e sempre pioram. É um ataque covarde e desproporcional contra os professores. Mas, na verdade, o ataque é a educação desse país. O ataque é a qualidade da educação. Por quê? Porque a valorização do professor, através de um piso que está sendo sabotado, através da lei do FUNDEP, cujos recursos estão sendo desviados pela corrupção, pelo patrimonialismo, pela demagogia, na verdade, acaba com o futuro desse país e com a educação desse país. Então, mais uma vez, o piso do professor está sendo pilhado, violado, desrespeitado, estão cuspindo da Constituição, estão cuspindo do Estado Democrático de Direito. Então, professores do país, vamos à luta. Se o seu sindicato é pelego, vote numa direção de oposição. Sindicalistas, vamos à luta. Porque até o direito de greve desmoralizaram. E o pior, com o judiciário, que tende sempre a defender interesses também dos poderes constituídos e não a legalidade desse país. Vamos à luta. Precisamos ir à luta. Lutar pelo piso legal. Que deveria ser, como acabamos de dizer, um piso justo e que valorize o professor nesse país para que realmente tenhamos uma educação de qualidade. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse?